Então, vou começar falando pra vocês aqui de alguns pensamentos que nós temos que são considerados pensamentos sabotadores, tá? E aí eu queria que vocês fossem aí anotando quais desses pensamentos vocês têm, tá bom? Isso eu já sabia, tá? Então, muitas vezes você vai assistir uma aula, uma videoaula, por exemplo, né? A aula, se você tá na faculdade ou na escola, né? Muitas vezes você tá ali, você entrou naquela aula, não tem como você fugir, você tem que assistir aquele conteúdo. Mas às vezes é um vídeo, é alguma coisa que alguém te fala e você fala, ah, isso eu já sabia. E o fato de você colocar essa frase, de você ter esse pensamento, vai fazer com que você não preste tanta atenção naquilo que aquela pessoa tá te contando, ou naquele vídeo que você viu, né? E o resultado disso é que às vezes, nesse conteúdo, existe alguma coisa sobre esse assunto, né? Existe alguma ideia nova, algum exemplo que você às vezes não tinha percebido. Então, por exemplo, lá eu tenho uma aula sobre interações intramoleculares. Mas eu já sei interações intramoleculares, por exemplo, tá? Não vou assistir essa aula, já sei, eu já sei sobre o que essa pessoa tá falando. Isso eu já sabia. Não sei se vocês observaram, mas eu postei uma aula há pouco tempo no YouTube, que ela fala a respeito, né, dos sabores, da química dos sabores, e reforça um pouquinho a questão do doce. E se vocês entenderem isso, as nossas sensações, né, o doce, a maneira como a gente sente esses sabores, nada mais é do que ligações de hidrogênio, tá? Do que interações intramoleculares. Então, às vezes, eu vou utilizar, vou falar pra você hoje de interações intramoleculares, mas eu vou trazer exemplos que talvez você desconheça. E o fato de você falar isso, eu já sabia, vai fazer com que você não assista essa aula e não se permita ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, é dentro desse quesito. Permita-se, se alguém vai te contar alguma coisa, ouça o que ela tem a dizer. Se você realmente, se ela não trouxe nada novo pra você, tudo bem, mas ela pode trazer muita coisa nova pra você dentro de um conteúdo que você sabe, tá? Então, isso é uma coisa que muitas vezes nos sabota de estar aprendendo, tá? Isso não está bom, não posso entregar assim, tá? Essa é uma das características de pessoas que são perfeccionistas, tá? Geralmente, aquela pessoa que ela faz um trabalho, ela escreve um projeto, né? E nunca está bom, porque ela é extremamente perfeccionista. Então, tem pessoas, na realidade, que fazem trabalhos, fazem coisas fantásticas, mas elas não têm coragem de passar isso adiante, de falar isso pra alguém, né? Tem muito aluno, por exemplo, que tem medo de perguntar, ou medo de responder alguma coisa, e às vezes aquele comentário que essa pessoa faz, tá correto, e é algo que vai agregar na aula. Então, às vezes é um comentário que você faz ali como aluno, e esse comentário puxa outra informação, e isso vai deixando a aula enriquecedora. Então, tem pessoas que elas são muito presas ao perfeccionismo, e tem muita dificuldade de serem, né, de receber um parecer negativo. Então, elas guardam aquilo pra elas mesmas. E às vezes elas têm tanta coisa boa pra compartilhar, né? E às vezes é uma informação que essa pessoa faz, uma pergunta que ela faz, que vai levando a outra, e vai deixando a aula extremamente enriquecedora. Então, uma aula, muitas vezes, não é só o professor, né? O aluno também, ele é protagonista. Então, a maneira como ele interage, a maneira como ele pergunta, vai enriquecendo a aula. Vocês já devem ter dado aulas em turmas diferentes, né? Ou quem é aluno, vocês já devem ter observado os colegas de vocês de sala, e dependendo da turma que nós estamos, a aula procede de maneira diferente. Tem turmas que participam, que falam, e tem pessoas que têm muito a agregar, tá? Que têm colocações certas, têm pensamentos que são corretos, mas elas se sabotam no sentido de não passar essa informação adiante. Nunca tá bom. Ah, não, mas isso não tá bom, não vou falar. Ah, não, esse trabalho não tá bom, não vou entregar sim, tá? E isso, ela vai perdendo oportunidades de dividir isso com os outros, tá? E de, muitas vezes, até de ter conquistas, né? Porque, às vezes, a gente não entrega um trabalho, não entrega um resultado porque não tá perfeito, e, às vezes, ele tá muito bom, essa perfeição nunca vai chegar, né? Não tem o tempo, né? Isso a maioria das pessoas falam, que não tem tempo, que não sabem agilizar esse tempo. E o tempo, a gente costuma dizer que é uma questão de prioridades. A gente acaba priorizando aquilo que, naquele momento, tem valor, tem importância pra nós. E aí, eu sempre, eu gostaria que vocês, pra gente verificar essa questão de ter ou não ter tempo, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta a vocês mesmos, tá? Eu tô ocupado ou eu tô produzindo? Qual é a diferença disso? Quem está ocupado, está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tô no Facebook, se eu estou assistindo televisão, se eu estou vendo passatempos na internet, se eu tô trocando mensagem no WhatsApp, eu tô ocupada, eu estou fazendo alguma coisa. E o que é estar produzindo? Estar produzindo é estar fazendo algo que leve você àquilo que você deseja. Então, por exemplo, eu quero terminar o meu doutorado. O que você está fazendo agora, nesse momento, contribui pra você terminar o seu doutorado? Se a resposta for sim, você tá produzindo, você tá no caminho certo. Se a resposta for não, significa que você está apenas ocupado. Ou seja, essa atividade que você está fazendo, não vai levar você aonde você gostaria de chegar. Então, aí eu quero terminar a minha graduação, por exemplo. Tá, o que você está fazendo? Aí eu tô no YouTube, tá? O que você está fazendo no YouTube? Está contribuindo pra você terminar a sua graduação? Ou é apenas um passatempo? Algo que não tem nada a ver com isso? Se a resposta for sim, você tá produzindo. Você está utilizando o seu tempo pra produzir. Comecem a fazer essa pergunta, pessoal. E observem se vocês têm ou não têm tempo, tá? Se vocês tiverem interesse, eu tenho até um livro pra indicar pra vocês que fala um pouco sobre isso. Tem testes que você consegue mensurar. Se aquilo que você faz no seu dia a dia realmente está relacionado com o seu objetivo de vida aí que você tem. Tem ou não, tá? Então, o tempo, na realidade, é uma questão de prioridades. E aí eu gostaria que vocês analisassem. Vocês estão ocupados ou vocês estão produzindo? Tá? Então, nem sempre estar nas redes sociais significa estar ocupado. Pode ser que eu tô produzindo. Se eu estiver assistindo um vídeo que me agregue em algo. Se eu estiver utilizando as redes sociais pra me ajudar, pra fazer com que eu consiga chegar onde eu quero que eu tô produzindo. Caso contrário, você está ocupado. Tem gente que passa o dia ocupado. E o que é passar o dia ocupado? É realizar tarefas que não levam a nada. É realizar tarefas que não estão relacionadas com aquele propósito que você tem. Com o seu objetivo de vida. Eu não entendi nada. Esse é um pensamento muito complicado. Você pode não entender nada por questões que nós já conversamos antes. Pode ser que você assista uma aula. Você não entenda absolutamente a nada. Porque você não tem pré-requisitos pra entender aquele conteúdo. E aí você precisa trabalhar melhor aquele conteúdo. Então, eu assisti uma aula de equilíbrio químico. Eu não entendi nada. Então, pode ser que você tenha deficiência no ano passado. Eu assisti uma aula de equilíbrio ácido-base. Mas se você não souber o que é um ácido, o que é uma base. Quais são as três teorias ácido-base, por exemplo. Com certeza você não vai entender equilíbrio químico. Então, são coisas que a gente precisa estar relevando. Então, é impossível você chegar numa aula e falar, olha, eu não entendi absolutamente nada. Alguma coisa ali você absorveu. E aí eu falo, a nossa pergunta tem que ser correta. Pra que a gente realmente entenda, pra que a pessoa que está recebendo essa mensagem, né? O seu professor está te ouvindo e ele quer te ajudar a tirar essa dúvida. Você precisa muitas vezes fazer a pergunta certa. O fato de você falar, eu não entendi nada. Como que a pessoa vai te ajudar? Ela vai te dar aquela aula? Ela vai falar 50 minutos de novo pra você? Não faz sentido. Então, a gente precisa fazer a pergunta certa e ser bem específico, né? Então, são coisas diferentes, tá? E esse é o ponto. Quando você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. O fato de você falar, eu não entendi nada, é extremamente subjetivo. Qual foi o ponto que você não entendeu? Anota ali, olha, eu não entendi aqui esse começo. E se muitas vezes você não entendeu esse começo, quem dirá o fim? É, mas a gente tem que verificar o ponto certo que você não entendeu, tá? E aí, fazer a pergunta extremamente específica. E não fazer uma pergunta qualquer, tá? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Isso vale até pra professores, né? Tanto pra quem é aluno, quanto pra quem é professor. Porque quem é professor, quando a gente fala em fazer a pergunta certa, Às vezes, quando a gente monta uma prova, se essa pergunta não tá correta, o aluno vai me dar uma resposta que não tem sentido. Sentido para o que eu queria, né? Mas tem sentido pra ele. E o aluno também. Se você não fizer a pergunta certa, seguramente o professor não vai conseguir te ajudar, tá? E eu vi uma vez, isso vocês devem achar na internet, né? Eu tenho um triângulo, um triângulo retângulo, e a gente tem os valores ali de dois lados desses triângulos, que perguntava, por exemplo, o valor da hipotenusa. Então, esse exercício era um triângulo retângulo, tinha o valor dos dois catetos, e no lugar da hipotenusa, estava representado um X. E a pergunta era, onde está X? E o aluno, ele respondeu, né? X está aqui, era alguma coisa assim. Ele não perguntou qual o valor de X. Mas, simplesmente, né? Onde está X? X está aqui, né? Essa foi a resposta que ele deu. Está errada? Dentro da pergunta que foi feita, não está errada, mas não era essa a resposta que se desejava. Então, consequentemente, a pergunta não foi feita da maneira correta. Então, essa questão que a gente fala, ah, eu não entendi nada, né? A gente precisa, quando tiver essa sensação de não entender alguma coisa, qual foi o ponto que você não entendeu? E fazer a pergunta correta. Porque, simplesmente, se você levar isso, ah, eu não entendi nada, olha, professor, eu não entendi nada. Ele não vai te dar 50 minutos de aula de novo, ele não vai falar por uma hora para você de novo. Então, você precisa, realmente, acompanhar a aula, interagir na aula, vivenciar a aula, e ver o ponto que você não entendeu. E reforço, essa questão da pergunta certa, até para nós, que somos professores, é importante, né? Com que nós façamos essa pergunta adequada, senão nós vamos ter respostas que não estão certas, porque nós não perguntamos, né? De uma forma específica, tá? Isso não é para mim, né? Tem gente que vai lá, começa a estudar, ficou difícil, parou. Não, isso aqui não é para mim. Não é que não é para você. Pode ser que esse começo esteja difícil, porque você tem algumas deficiências em conceitos anteriores, por exemplo. E aí, precisa o quê? Precisa retomar esses conceitos anteriores. Mas todo mundo é capaz, pessoal. Quando você tem um pensamento desse, você já para. A pessoa que fala, olha, isso aqui não é para mim, ela desistiu, tá? E por que a gente está desistindo? Por que você não está entendendo isso? Vamos investigar. Ah, mas você sabe, para entender isso, você precisa de entender tal coisa. Você sabe. Se você não sabe, precisa retomar isso no... Precisa retomar esses conceitos. Então, as coisas estão um pouco ligadas. Cuidado com esses pensamentos, porque esses pensamentos acabam nos sabotando. Ou seja, são pensamentos que vai fazer com que nós não atingimos o aprendizado, tá? Por causa de eu não consigo. O que é isso aqui, pessoal? É você terceirizar a culpa, né? Olha, por conta desse professor aí, eu não consigo aprender. Olha, por conta desse livro aí, que não esquece as coisas direito, eu não consigo aprender. Olha, o professor não gosta de mim, por isso que eu não passo de ano, tá? E... Isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção assim. Sempre que a gente terceiriza a culpa, né? Sempre que outra pessoa é responsável pelos nossos resultados, consequentemente, não tem o que fazer. O que você vai fazer para melhorar se a culpa não é sua? A culpa é do outro, tá? E... Então, a gente tem que começar a mudar um pouco isso. Será que eu não fui bem na prova? Por quê? Será que é porque a aula realmente foi ruim? Mas qual é a minha culpa em cima disso? Quando a gente começa a se responsabilizar pelos resultados que nós temos, as coisas começam a mudar. Isso aqui é um pouco de vitimismo inconscientemente. Muitas vezes nós temos esses pensamentos. Olha, eu não consigo emprego porque eu cursei uma faculdade ruim, porque eu cursei uma faculdade que não é renomeada. Então, você sempre vai jogando a culpa em outra coisa. E quando a gente começa a jogar a culpa em outra coisa, os resultados realmente não vêm. Porque se a culpa é da faculdade que você estudou que é ruim, se a culpa é do professor que não gosta de você, se a culpa é sempre do outro, o que a gente vai fazer para melhorar? Então, quando você começa a ser responsável pelos seus resultados, aí você começa a agir, né? Você começa a atuar de maneira diferente. Se eu falar assim, não, eu não fui bem nessa prova porque eu não me preparei. Então, apesar de eu ter estudado, então, muda esse por causa de... Mas assim, olha, apesar de eu ter estudado, eu não consegui tirar uma boa nota. Ou seja, eu sou responsável por isso. E se eu não conseguir tirar uma boa nota, olha o legal de você ser responsável, tem solução. Quando eu atribuo a mim a responsabilidade dos meus resultados, eu posso trabalhar. Porque o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer pelo outro, mas a gente pode fazer por nós. A gente só consegue mudar a gente mesmo, o outro não muda. Então, quando algo depende do outro, não tem muito o que fazer. Mas quando algo depende de você, aí sim, eu posso ver aonde eu falhei, eu vou analisar aonde eu falhei para eu ver onde eu posso melhorar. Então, cuidado com essas questões de por causa de alguma coisa, sempre colocar a culpa em alguém por você não ter atingido o resultado. Então, assim, o que você pode fazer, né? Acho que a pergunta é essa. Não é ver quem é o culpado. Mas e você? Porque a única coisa que você pode mudar é o que você faz. Você não pode mudar o que o outro faz. Então, o que você pode fazer para você ter um resultado melhor? Mesmo que tenha outras coisas envolvidas, mas e a sua parte? Dentro da sua parte, o que você pode fazer para buscar um resultado melhor? Esse é o pensamento. Quando a gente começa a jogar a culpa em terceiros, a gente acaba não fazendo nada porque a culpa está no outro, né? Mas ao invés da gente enxergar o outro, a gente precisa começar a olhar para nós. Onde eu falhei? Não interessa o que o outro fez, mas eu falhei. Porque esse é o único ponto que você vai conseguir melhorar, que é você mesmo, tá? Não tenho afinidade com as tecnologias, né? Hoje em dia, a gente tem muita coisa virtual, né? Pessoal, a gente acaba... É aulas no YouTube, é conteúdo que o professor vai disponibilizar na internet. Principalmente para quem é professor, eu acredito que vocês que são jovens aí, né? Que já é de uma geração mais jovem, quanto mais jovem, eu acredito que mais facilidade com as tecnologias, né? Quanto mais velho, mais dificuldade com as tecnologias. É claro que isso não é uma obrigatoriedade, mas é uma tendência que a gente observa. E aí tem muitas pessoas que desistem das coisas simplesmente porque, ah, vai fazer um curso, ah, não, mas vai ter material, vou ter que buscar material online, né? Então, essa questão das tecnologias é uma questão da gente se adaptar e é uma tendência. Vai ter muita coisa, né? Que vai ser disponibilizado de maneira online e isso não pode ser um motivo. Hoje, mesmo que você faça um curso presencial, existem muitas coisas que são disponibilizadas na internet, tá? E hoje, pessoal, com a internet, você consegue assistir uma aula de qualquer lugar do mundo, tá? Você não precisa estudar na Universidade de Harvard para ter o acesso a uma aula. Você pode entrar na internet e assistir, né, uma aula em uma das melhores universidades do mundo. Ou seja, esse conteúdo chegou até para você. Mas, para isso, a gente precisa aceitar essas tecnologias, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldade, não adianta fugir dessas tecnologias. Elas vão estar presentes. E a gente precisa ir se adaptando com isso aos poucos, tá? Por mais que você faça hoje um curso presencial, vai ter muita coisa que vai ser distribuída. Às vezes, é grupo do WhatsApp que vai ser, né, que você vai ter troca de material. Enfim, não tem como a gente fugir dessas tecnologias. Tanto para quem é aluno hoje, quanto para quem é professor. Outra coisa que faz com que, né, outro pensamento sabotador. Fulano é melhor do que eu. E aí, a gente se compara. Olha, eu não vou concorrer a essa vaga porque tem um colega meu, que eu conheço, que eu sei que ele é fera. E não adianta, ele é melhor do que eu. Para que eu vou perder o meu tempo de concorrer a essa vaga, tá? São pensamentos sabotadores, tá? Por que que são pensamentos sabotadores? Quando você começa a se comparar com outras pessoas, você não se permite participar. Sempre que você vê uma pessoa que na sua cabeça, supostamente, é melhor do que você, você não se permite participar. Pode ser que essa pessoa que você falou realmente conquiste a vaga, mas qual foi o problema de você ter participado da seleção? Participar dessa seleção pode ser um aprendizado. Você vivenciar como é uma seleção de emprego, isso vai te dando experiência. E com certeza, quanto mais você praticar, a probabilidade de você se sair melhor é muito maior. Eu sempre falo isso. A gente não pode se comparar com ninguém, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm perfis diferentes, as pessoas funcionam de maneiras diferentes, as pessoas não são iguais, tá? O que a gente precisa se comparar é com apenas uma pessoa. E essa pessoa é nós mesmos. Então, o que eu tenho que pensar? Hoje, qual é a minha situação hoje? E qual é a minha situação amanhã? Quanto eu evoluí de hoje para amanhã? Esse é o seu padrão de comparação. O quanto que você está evoluindo? Precisa ter evolução, pessoal. Se não tem evolução, significa que a gente não está caminhando. A gente está, ao invés de produzindo, a gente está ocupado. Então, aí a gente precisa observar se realmente a gente está caminhando na direção certa. Então, não é se comparar com os outros. Quando você se compara com os outros, você tira o foco. Ninguém é melhor do que você, mas cada um tem seu ritmo. Tem pessoas que são devagar, tem pessoas que são rápidas demais. Cada um tem um ritmo. Mas mesmo quem está devagar, o importante é não parar. Então, nunca se compare com outra pessoa. Eu já vi muitas vezes o pessoal vai fazer um concurso, principalmente quem é professor, vê lá o nome dos candidatos do concurso e entra aonde? No currículo látis. E aí, começa a ver o currículo látis e fala, meu Deus, essa pessoa é melhor do que eu. Nem vou fazer essa prova. E às vezes, pessoal, o papel aceita tudo. O que está lá no currículo, não necessariamente significa que a pessoa é tão boa assim. Eu já vi concursos em que pessoas que nem tinham um currículo tão bom assim no papel, foram muito melhores do que pessoas que tinham currículos exemplares. Só que o fato de você se comparar com ele, além de ter feito com que você às vezes nem vá fazer o concurso, já te intimidou. Você já chegou no concurso com medo. E a gente vai falar daqui a pouquinho do medo. O medo é outro sabotador. Então, aqui, eu queria que vocês fizessem um exercício aí. Que vocês identificassem se vocês têm um desses pensamentos. Todos nós, de vez em quando, pensamos em alguma coisa dessas. E por que pensamentos sabotadores? São pensamentos que vão fazer com que a gente para e não aja. Com que a gente não se permita entrar em ação. E a gente só tem resultado se a gente entrar em ação. E o aprendizado, pessoal, não deixa de ser um resultado. Então, às vezes, o que você não tem não é só falhas dentro da química. Não é só problema de conteúdo químico. Mas, às vezes, você tem alguns bloqueios que não te permitem caminhar. Esses pensamentos são bloqueios que façam com que a gente não permita caminhar. Então, se você é assim, a gente precisa trabalhar essas coisas. Se você é professor e observa isso nos seus alunos, são pontos que a gente precisa ter atenção. Porque são pensamentos que vão fazer com que a nossa oportunidade de aprender alguma coisa seja bloqueada sem a gente perceber. Por isso que é sabotador. Você não percebe. Você tem esses pensamentos para quê? Para se resguardar. Tá? Você não tem esses pensamentos com o objetivo de você entrar em ação. São pensamentos que vão fazer com que você se resguarde, se proteja e com isso você não permite com que você entre em ação, com que você participe e realmente possa ter uma mudança. porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa vamos ter os mesmos resultados. Tá bom? Então...